É aqui cara Aqui que tá enterrado o meu grande amor Vocês namoraram quanto tempo? A gente nem chegou a namorar Ela se foi antes mesmo de saber o quanto eu a amava Como assim? Então quer dizer que o amor que tu sentia A ela eu nunca revelei Pois eu pensava que fosse pra ela um amigo somente e eu Eu me enganei Tá, então ela também te amava? Sim Mas eu só descobri nos seus últimos segundos de vida Desculpa cara, eu não consegui entender Eu vou te explicar Nós fomos num baile, dançamos a noite inteira juntos E ela colava o rosto dela no meu Cara, pra mim tava sendo demais aquilo Eu tava muito feliz E aí nós paramos pra descansar Eu fui comprar uma cerveja e de longe eu vi que um cara chegou nela Tentou tirar ela pra dançar E ela negou E aí então depois nós voltamos a dançar E o cara voltou enlouquecido Sacou a arma e... E atirou nela E como tu descobriu que ela te amava? Porque ela caiu em meus braços e quase sem vida me disse Adeus meu amor Ela bailava em meus braços sem pensar Que nunca mais viria o céu e o sol brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar Que nunca mais viria o céu e o sol brilhar Que nunca mais viria o céu e o sol brilhar Que nunca mais viria o céu e o sol brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar Que nunca mais viria o céu e o sol brilhar